E aí Senhoras e senhores, estamos no ar, sejam todos bem-vindos. Nosso programa chega em cima de que horas? Onze horas e mais cinquenta e seis minutos. Onze e cinquenta e seis. Dando um bom dia ou boa tarde pra você que tá a partir desse instante ligado aqui na TV Difusora e emissoras afiliadas na capital, no interior do estado. Todo mundo ligadinho aqui no Na Hora de WhatsApp do programa 991-96-8622. Tá aqui o nosso WhatsApp pra você mandar mensagem aqui pra gente. 991-96-8622. Hoje é dia de estreia aqui no programa. Daqui a pouquinho tem um quadro Na Hora do Consumidor. Vamos responder algumas questões que foram enviadas pela rede social. E toda quarta-feira a gente vai ter aqui a participação do advogado especialista em direito do consumidor respondendo aos seus questionamentos a respeito claro dos seus direitos. e qualquer informação é bem-vinda pra você poder exercer a sua cidadania no que diz respeito a você como consumidor. Cidadão consumidor. Consciente dos seus direitos e com todas as informações. Hoje o nosso telão homenageia o Dia do Radialista. Mas afinal de contas, outro dia a gente não comemorou o Dia do Radialista já esse ano. Vamos lá, toda vez eu tenho que explicar isso. Eu vou explicar de novo. O Dia do Radialista é comemorado oficialmente no Brasil dia 7 de novembro. Correto? Saber disso, PG? Toda vez eu explico aqui. Muito bem. Só que na verdade, 21 de setembro também se comemora o Dia do Radialista. Por quê? É porque o dia já era comemorado em setembro. Até que em 2006, no governo de Luiz Inácio Lula Silva, foi instituída a lei nº 11.327. 27 de julho de 2006. E aí instituiu uma nova data. Essa data homenageou o profissional responsável em apresentar os programas, os informativos, apresentar programas de televisão também, que tem gente que não sabe. Tem gente que pensa que precisa ser, para ser apresentador de televisão, tem que ser jornalista. Não. Se for radialista também é a profissão de apresentador de televisão. Sabia, PG? Tanto é que o curso hoje nas universidades é rádio e TV, que antigamente se chamava só curso de radialismo. Então o radialista é formado em rádio e TV, é o nome do curso. Tá certo? Acho que já falei, né? Já tá explicado? Tá. O bom é que nós temos duas datas e cabelo. A gente comemora em setembro e comemora em novembro. E a música? E a música? A música é para homenagear, não é verdade? Vamos lá. A aquarela do Brasil, Ariba Arroso. Que a data é por causa dele. A data do dia do radialista é exatamente por causa dele. Tá aí, ó. Ari Barroso. Ó aí. Eita, moleque. Tá bom. É isso aí. Explicando aqui tudo no programa. Mais uma vez a participação do Tonzinho e da Nina. Aqui, ó. Na campanha Teleton 2018. A ACD convidando todo mundo para participar. Daqui a pouquinho eu vou dar o recado direitinho. E enquanto isso, os nossos bonequinhos aqui. A Nina e o Tonzinho fazendo parte do programa por esses dias. Todo mundo louco para ganhar esses bonequinhos, viu? Pessoal, eu postei a foto na rede social. Todo mundo, eu quero, eu quero. Eu também quero. Vamos embora. Participe com a gente aqui do nosso programa. E antes de eu continuar aqui, deixa eu logo agradecer o presentinho que eu ganhei. Está chegando o final de ano, né? Natal. A gente já começa a ganhar presentinhos. Está aqui, ó. Tá? E... Fernandinha que queria comer o meu biscoito. Isso aqui é o Natal do Pátio Norte. Vou logo fazer um jabá para vocês aqui, viu? É só aproveitar e me mandar presente aqui no programa que eu faço jabá. E eles mandaram um biscoitinho e a Fernanda estava doida para comer o meu biscoito. Tá? Ela ficou ontem mandando para mim... Ficou mandando mensagem na rede... Não, eu vou comer, Fernanda. Eu gosto de fazer H. Deixa eu provar aqui. Tá bonitinho esse biscoitinho aí, ó. Por isso que tu queria o meu biscoito, né? Olha aí, ó. Bonitinho. Deixa eu provar e ver se está bom. Hum. Está bom. Não tem nem água aqui, Bici. Estou caindo dalado agora. Enfim. Ah, não, pô. Tem água aqui. Quem foi que botou? Fui, tu foi, PG. É, não. Está geladinha, né? De onde tem água, não, Fernanda. Deixa a tua história. Pode mandar os mimos aqui para a gente que a Fernanda recebe. E ela só tem que me avisar mesmo, viu? Pessoal, vamos começar com uma informação aqui do corpo de uma mulher que foi encontrada atrás da quadra poliesportiva do Complexo Castelinho, no Barreto, aqui em São Luís. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, um homem identificado como Mateuzinho teria dado golpes de faca na mulher e há indícios de que tenha estrangulado ela dentro do vestiário do Complexo Esportivo. Até o momento, não há informações sobre o que motivou o crime e ninguém foi preso. Na região Tocantina, nós vamos agora ver o balanço de homicídios registrados em Imperatriz. Por lá, houve aumento de 70% na quantidade de assassinatos. A reportagem é de Isabel Gomes. Outubro foi marcado por mortes violentas. Dos 13 casos, algumas situações chamaram a atenção dos agentes policiais. O embate entre organizações criminosas na disputa por espaço. Então, esse fator elevou o número de homicídios nos últimos meses, sobretudo no mês de outubro, que a gente tem identificado um número maior de homicídios do que em relação aos meses anteriores desse ano, 2018. O primeiro crime do mês, um feminicídio. A jovem Ana Beatriz Pinheiro da Silva, de 21 anos, foi morta na Vila Brasil. Nesse caso, houve uma resistência da jovem, verificada pelos arranhões que o suspeito Edivan dos Santos Cardoso tinha no corpo. A indicação da morte de Ana Beatriz teria sido estrangulamento. Do dia 1º de outubro deste ano até o dia 31, foram registrados 15 homicídios. Número alto que chama a atenção com relação aos meses anteriores e também com relação a outubro do ano passado, quando foram contabilizados oito homicídios. O índice aumentou em 90%. Quando comparado os casos de outubro deste ano, com o mesmo período de 2017, onde foram registrados oito homicídios, o índice aumentou em 70%. Nós, dentre esses homicídios, muito embora esse número seja elevado, nós conseguimos, ao longo desse mês, identificar a autoria de pelo menos oito casos, sendo que quatro deles resultaram em prisões em flagrante. Isso porque a gente tem buscado desenvolver um trabalho de uma ação imediata, de um local de crime. Muito bem. Olha aí, o Sebrae Maranhão e as empresas juniores de São Luís realizam hoje a primeira virada empreendedora. O evento acontece no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, até às nove da noite. Olha, a entrada é gratuita, com, na verdade, um quilo de alimento não perecível, tá? Que vai ser destinado à Fundação Antônio Bruno. Então, a entrada é grátis, mas leva aí um quilo de alimento para ajudar a Fundação. E a gente recebe aqui no estúdio o Rodrigo Solano, do reality show de negócios ou aprendiz. Fala, Rodrigão. Beleza, meu irmão? Beleza. Seja bem-vindo à nossa cidade, bem-vindo aqui ao nosso programa. E vamos falar de coisa boa e que o brasileiro, aliás, é bastante adepto do empreendedorismo. Exatamente. De todas as formas, não é verdade? Primeiro, me conta aí como é que foi a tua participação no aprendiz, cara. Cara, é uma história... Eu não posso deixar de começar por aí, vai. Cara, é uma história muito bacana e eu participei de dois aprendizes, né? Então, se em um só eu tinha muita história, eu participei do aprendiz universitário, que foi apresentado pelo João Dória. Tu tinha quantos anos, né? Eu tinha... Eu me inscrevi com 19, só que eu fiquei confinado de janeiro até junho. Então, eu completei 20 lá dentro. Dentro do programa? Dentro do programa. Fiquei em segundo lugar. Eu sou o famoso quase milionário, porque o primeiro que ganhava um milhão, eu fiquei em segundo. E depois, acho que três ou quatro anos depois, o Roberto Justus voltou para a Record, que o programa era conhecido por ele, e ele me convidou para participar de um programa chamado O Retorno, que era com quase vencedores das suas edições. Aí eu fui novamente, dessa vez eu era o mais novo. Eu tinha 23 ou 24 e o pessoal tinha seus 30, 40 anos e tal. E eu fiquei em terceiro. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Essa pergunta eu até nem sei por onde começar, porque é muita coisa para contar. Muita história de coisa boa, coisa ruim, vitória, derrota, vergonha que eu passei, destaque que eu tive profissionalmente. Mas, assim, foi uma experiência fantástica e eu divido um pouco sobre isso nas palestras também. Legal. Então, é exatamente aí que eu quero começar contigo, depois dessa síntese aí do que foi participar do programa. Mas empreender, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é tão fácil, mas não é tão difícil. Exatamente. E também pegando o gancho nesse ao contrário do que muitas pessoas pensam, também não é apenas abrir um negócio e ponto final. O evento hoje, principalmente, ele tem uma pegada de empreendedorismo jovem. Então, aquele auditório caiba em suas 400, 500 pessoas, não sei quanto é mais ou menos. E, com certeza, não vão ser aqueles 400 que vão abrir um negócio próprio, que vão abrir uma loja, uma empresa pontual. Eu gosto de compartilhar muito também nas palestras sobre o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo pessoal, qualificação, evolução, você investir no seu principal produto, que é você, e que é o que você pode propagar para o mercado. O título da minha palestra de hoje é Construindo uma História de Sucesso. Então, eu gosto de dividir com as pessoas e trazer exemplos, principalmente para quando eu palestro para esse público jovem, que eu faço muito para a empresa também, pessoas mais velhas, mas quando o evento é para público jovem como hoje, eu gosto muito de falar também sobre essa construção pessoal, antes de querer chegar para o mercado, antes de querer abrir uma empresa do zero. que, cara, às vezes não adianta você querer dar um passo maior do que a perna sem ter uma base estruturada, sem ser um profissional capacitado para conseguir exercer aquilo. Às vezes é um projeto que daria certo, mas foi mal executado. E, Rodrigo, tem a questão também de, assim, quem quer ser empreendedor não necessariamente precisa ter o seu próprio negócio, assim como você acaba de falar, de investir em si mesmo, você sendo a sua empresa, ou você S.A., vamos lá, ou você livre, sei lá. Mas há também a questão de empreender dentro do negócio alheio também. Sim. É isso? Eu comento, assim, por exemplo, eu não sou um empreendedor ao pé da letra que se espera de ter o seu próprio CNPJ, um negócio próprio, mas eu tenho o meu negócio que são minhas palestras. Paralelo a isso, eu também tenho minha carreira executiva, sou gerente comercial de uma empresa de software, então, assim, eu atuo dentro da empresa e trabalho todos os dias na empresa como se fosse um negócio meu. Então, assim, a minha, digamos que, didática, o meu foco, tanto no meu negócio palestras, quanto no meu negócio que eu sou um contratado, é como se fosse o meu negócio. Eu invisto em mim, invisto na minha capacitação, e invisto no produto que eu vou ser para conseguir entregar os melhores resultados para quem for me contratar e cada um desses jovens que vão estar lá também. Vem cá, a gente tem hoje no mercado algumas quebras de paradigmas, não temos, em relação ao comportamento dos dois lados, tanto de quem contrata, quanto de quem é contratado. Perfeito. E é bom que haja, porque tem aquela história, a empresa não é minha, eu estou pouco me lixando. Não, não existe isso. Acabou isso. Da mesma forma como, assim, ah, eu vou segurar esse cara aqui comigo, não vou deixar ele, vamos mais alto. Eu assisti até uma reportagem que grandes empreendedores, grandes empreendedores, grandes empresários hoje, até estimulam que os próprios funcionários, se quiserem, por exemplo, de repente abrir um negócio e ser o terceirizado dele, e ter voos mais altos, que se faça isso. São quebras de paradigmas. Sim, como você falou, tanto do empresário, quanto do próprio empregado, entre aspas, que está cada dia mais inquieto, principalmente batendo mais uma vez na tecla do jovem. Então, assim, que está cada dia mais inquieto, que se ele não tiver novas motivações diárias, se para ele for simplesmente um emprego e ponto final, ele vai querer sair muito rapidamente. Aí, nesse aspecto, Rodrigo, é interessante que as empresas, elas trabalhem, por exemplo, questão de metas e de remuneração, por essas metas alcançadas? Metas, remuneração e reconhecimento. Hoje a gente vive numa geração que não é depender disso, mas a gente gosta de ser reconhecido. E reconhecimento não é só financeiro. Não, é só financeiro. É importante também. Reconhecimento também é você reconhecer na papel da letra que o trabalho foi bem feito e que foi reconhecido pelo tal. Porque muitas vezes o trabalho é bem feito, mas não é mais do que a sua obrigação. Mesmo quando você faz algo diferente e fora da curva. Então, o reconhecimento é importante. E isso envolve... Reconhecimento também de dar estrutura para você ir mais longe também. Com certeza, isso envolve também não só a empresa, como também o que você se prepara e o quanto você se prepara. Você falou de quebra de paradigma, tem uma coisa que eu acho interessante. Eu gosto de... Eu sou formado em jornalismo. Então, assim, a minha graduação, o meu sonho de quando criança, mais novo, era estar fazendo isso aqui que você está fazendo. Você falou o negócio do teletom, eu pensei, cara, eu sempre quis divulgar o número do teletom, velho. Ficava vendo nunca... Mas, assim, é muito legal. E aí na tela você pôs o número do teletom. Eu quero para ele falar aqui, vai. E eu acabei que... Saí completamente da área. Isso já era comum, mas está cada dia mais comum a gente não atuar no que a gente estudou e no que é a nossa graduação. Se graduou inicialmente. Exatamente. E isso é a prova que hoje o mercado é muito menos currículo e muito mais capacitação. Muito mais o que chamam de skills, né? O que eu tenho de skill e o que eu tenho de diferencial para entregar. Então, beleza, eu sou formado em jornalismo. Mas hoje no que eu faço, eu entrego relacionamento, eu entrego vendas, eu entrego manutenção de cliente, eu entrego comunicação. Então, quais são as skills que eu tenho para me diferenciar no meu mercado e para as empresas que vão me contratar. Hoje, quando alguém for me contratar, futuramente, caso eu vá trocar de empresa, o que for, ele vai olhar não só, ok, se formou em tal coisa. Eu quero saber o que você entrega. O que você já entregou nas suas empresas anteriores. O que você já fez de... Boa, boa. Então, hoje nós somos muito menos currículo e muito mais entrega, produto. Porém, eu não sou da linha que descredibiliza o curso superior. Eu não vou por essa linha. Acho que o curso superior é muito importante. Por mais que aconteça, isso aconteceu comigo. Me formei em jornalismo e hoje eu não atuo em nada a ver com a área. Mas, com certeza, o produto que eu sou tem muito do que eu aprendi no curso de jornalismo. Concordo. Eu sou exatamente do mesmo pensamento. Está certinho? Até porque, por exemplo, na nossa própria profissão de jornalismo, caiu a história de exigência. Nossa, foi logo que eu estava na faculdade. Não é? Caiu a exigência. Virou até um bullying. Tipo assim, o que está fazendo aqui se você não precisa de diploma, né? É, não precisa de diploma. Mas aí é que está. A diferença é que qualquer um não pode exercer a profissão. O interessante é que quem vai escrever, por exemplo, num jornal sobre direito do consumidor, que é um assunto que eu vou trazer aqui daqui a pouquinho no programa, não pode também escrever à toa, vai? Exatamente. O cara tem que ter o mínimo de conhecimento. Sim, tem que ter a vivência. De formação na área. Então, a questão da formação superior, da graduação, independente se vai atuar ou não naquela área, mas ela te dá uma base fantástica. Exatamente. E aí não se pode abrir mão disso. Não se pode abrir mão. Qualificação é sempre bem-vinda. E o que antigamente era um diferencial ter uma graduação, um bacharelado, hoje é o básico. Hoje é o básico. É isso. Você tem que ter. Não, é um ponto de corte. É o que eu falei. As pessoas, as empresas não vão lhe escolher por isso. Mas eu acredito que se você não tiver... Mas ela pode deixar de escolher. Não, você não vai nem para a conta. É muito difícil hoje. Isso é um reflexo de uma quebra de paradigma também. Mas é muito difícil uma empresa que já tem o pensamento de não, eu não quero nem ver a qualificação de currículo, só quero ver o que ele entrega. Não é só isso. Ele primeiro vai passar por essa etapa, quero ver a formação, graduação, pós-graduação, curso fora, etc. Isso vai contar. Isso vai contar. É perfeito. O que vai definir é conversando pessoalmente, vendo o que aquele cara pode desempenhar. Mas ele tem que ter. Tem que ter a qualificação. Eu quero agradecer a presença aqui no estúdio do Rodrigo Solano. Destacar mais uma vez, participou do reality show Aprendiz duas vezes. Duas vezes. Cada vez é fraco não. Se for de novo, eu ganho. Depois de ter passado no programa, então. Olha, o acesso ao evento, mais uma vez eu vou destacar, gratuito, um quilo de alimento não perecível, hoje primeira virada empreendedora, o Rodrigo Solano vai estar lá com a palestra e eu espero que você possa ter sido despertado aqui por alguma coisa que a gente falou, você participar, você começar a empreender na sua vida, na empresa dos outros ou na sua própria empresa também. É isso aí, o evento já está rolando desde o dia inteiro de evento, eu vou fazer a última palestra, vai ser às 18 horas aquele que está marcado. Então, espero que tudo que a gente falou aqui de qualificação, importância de qualificação, que vocês que puderem, apareçam lá, que vai ser um prazer e com certeza vai ser muito enriquecedor para vocês. Agora faz o seguinte, olha, presta atenção, vai ficar aqui comigo, ninguém mandou inventar. A campanha Teleto 2018 começou e você já pode começar a fazer a diferença na vida de milhares de pacientes da ACD por todo o Brasil. A campanha vai até os dias 9 e 10, quando o programa Teletoom vai lá e lá nós alcançaremos o maior objetivo, Rodrigo, que é bater a meta de ajudar as pessoas da ACD. Então, ontem nós lançamos aqui no programa a caminhada nessa direção. Legal. Eu te convido a vir com a gente, os canais de doação já estão abertos e está mais fácil ainda. A gente vai ver o vídeo, na volta quem vai pedir é você. Presta atenção no vídeo aí, vai. Quer doar? E seu telefone é pós-fábio? Ligue 0500 12345 05 e doe 5 reais. Ou 0500 12345 20 e doe 20 reais. Pode doar um pouco mais? Ligue 0500 12345 40 e doe 40 reais. A doação é debitada na fatura do seu telefone. Mas se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Você pode acessar o teletom.org.br e doar com um boleto bancário, cartão de crédito e até débito em conta. Vamos juntos fazer um teletom extraordinário. Pronto, agora chegou a sua vez. Para doar 5 reais, vamos lá. 0500 12345 05. Muito bem, para doar 20 reais. 0500 12345 20. Para doar 40 reais. 0500 12345 40. E quem quiser doar um pouquinho mais, acessa teletom.org.br Cara, obrigado. Um abraço, obrigado pela presença aqui com a gente. Show, adorei. É assim, a gente realiza também logo o sonho do entrevistado aqui. Nós vamos para o rápido intervalo comercial, tem esporte. Olha, CRB vence e Sampaio está praticamente rebaixado para a Série C. Eu volto já. Eu falava no bloco anterior do programa a respeito de empreendedorismo. E de repente você que tem a sua empresa, sabe o que está faltando? Para você poder bombar, como diz o Zé Cirilo? Realizar o sonho de ter um carro utilitário. Pois é, gente. Olha, com o consórcio de Zal, a partir de menos de 13 reais por dia, você pode sim realizar o sonho de ter o seu utilitário na sua empresa. Vem para cá, Rafael. Fala aí para mim. Tudo bom, meu jovem? Vamos ajudar esse pessoal que é empreendedor e quer ter um utilitário? Vamos lá? Vamos lá. Você quer comerciante, tem sua empresa, precisa de um carro utilitário para trabalhar. Esse é o momento, tá? Temos apenas 20 vagas disponíveis para você que precisa ter seu carro utilitário para trabalhar. Então não tem mais mistério. Não tem desculpa mais, hein? Parcelinha bem conta e cabe no seu orçamento. São parcelas com menos de 13 reais por dia. Você garante o seu carro, zero quilômetro e até mesmo o semi novo, tá? Não tem mais desculpa. E aí é o seguinte, no caso do carro novo ou no caso do carro semi novo, a de Zal sempre tem coisa boa para quem assiste o programa. Temos a solução, pagamos no caso a transferência do seu veículo semi novo e garantimos também o emplacamento do carro zero quilômetro. Então você precisa de um caminhão utilitário, agora é o momento. Agora o cara é comerciante, tá lá na sua empresa, tá com pouco tempo de sair, Rafael. Não tem problema, mandamos a uma equipe até a sua residência ou até o seu comércio, a sua empresa. Não tem mais desculpa. E se não puder ir à empresa e quiser, pagamos o táxi, no caso, a locomoção ou o Uber. Vai pagar a locomoção. E deixamos de volta. Então é o seguinte, ou você liga agora no 33035519 ou manda um zap, tá aqui na tela 98220359 e 984311914. Agora se você quiser ir lá, tomar um cafezinho, conhecer a equipe, bater um papo, fica no edifício Golden Tower, no Renascença, sala 113, primeiro andar. Tá legal? Vamos lá, tá na hora de colocar a sua empresa pra bombar. Não tem desculpa não. Tem que falar com o seu programa. Dá a moral aqui pra gente, até porque a promoção vale pra quem tá assistindo o nosso programa. Beleza? Até mais. Valeu, rapaz. Consórcio de Zau, hein, gente? Olha, toda quarta-feira aqui no programa, a partir de hoje, nós retomamos um quadro que é muito legal, que fez sucesso quando a gente tava com esse quadro no ar, que é o Na Hora do Consumidor. Então a gente recomeça hoje, traz de volta, estreia o programa, estreia o quadro aqui no programa. E aqui no estúdio comigo, o advogado especialista em Direito do Consumidor, o Duarte Júnior, que sempre participou aqui do nosso programa quando o assunto é Direito do Consumidor. Seja bem-vindo, Duarte. E vamos começar. É o seguinte, a Hora do Consumidor vai trazer na quarta-feira questões que foram enviadas pelos telespectadores através das nossas redes sociais. Pode participar tanto pela minha rede social, quanto pela rede social do Duarte, não é isso? Com certeza, meramente, boa tarde pra quem já almoçou, bom dia pra quem ainda não almoçou. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês, consumidores e consumidoras. E é uma oportunidade fantástica, né, Gisele, de prestar serviço à população. Perfeito. Aqui os consumidores e os próprios empresários vão poder mandar suas dúvidas, suas perguntas, e nós vamos responder ao vivo aqui no ar. Pelas próprias redes sociais podem participar, do Jaisael e as minhas. Vamos lá, então. Põe na tela aí o que a gente separou. Olha aí, ó. A Michele Rocha, ela diz, Duarte, me explica uma coisa. A CEMAR pode cortar a energia de uma residência se não tiver ninguém em casa? Olha, nesse caso, Michele, é importante que o consumidor saiba que todos nós temos direito ao contraditório e ampla defesa. Pra que a CEMAR, essa concessionária pública, possa cortar, suspender o serviço, ela tem que notificar o consumidor, pra que o consumidor possa saber ter ciência daquela dívida e contestar. Às vezes o consumidor já até pagou, mas por um erro no sistema não foi dado baixo. Então a CEMAR, ela deve notificar. E para o corte, recomenda-se que o consumidor esteja em casa, esteja no domicílio, pra que ele possa apresentar o comprovante de pagamento. Ou seja, não pode realizar o corte sem que o consumidor esteja presente no domicílio. Vamos então a mais uma pergunta que foi enviada a Tassiara Silva. Queria tirar uma dúvida. Comprei um celular, está no prazo de garantia, nos dois primeiros dias apresentou defeito. Fui à loja, fizeram a troca por outro aparelho da mesma marca. Porém, depois de 15 dias, o celular apresentou defeito, o novo celular. O que eu devo fazer? Olha, nesse caso, é um caso muito comum, Gisele. Já passei por isso, viu? Tem um problema, tem um vício no celular, no aparelho, o consumidor vai lá e reclama. Qual o fundamento? O artigo 18 da lei 8.078, de 11 de setembro de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. O que diz o artigo 18? Se você compra um produto, uma geladeira, um celular, e esse produto apresenta um vício dentro do prazo de garantia, a loja tem até 30 dias pra consertar, pra sanar o vício. Se não consertar, se não sanar o vício, o consumidor tem direito a três alternativas que estão descritas no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3. Quais são essas alternativas? A troca desse produto por outra imperfeita de condições, um abatimento, um desconto no preço, ou a restituição do valor que o consumidor pagou atualizado monetariamente. Nesse caso, onde a consumidora entregou o produto, eles entregaram um novo a ela, e o mesmo defeito foi externado, a consumidora já pode, de plano, de imediato, exigir uma dessas três alternativas, qual seja a troca, o abatimento, ou a restituição do valor pago atualizado monetariamente. A loja, tem loja que costuma repassar essa responsabilidade pro fabricante, pra marca. A loja também é responsável? Excelente pergunta, Gisele. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já faz alguns meses, quase um ano, já pacificou o entendimento no sentido de que a loja, ela tem responsabilidade. E por que que isso foi importante? Porque existem municípios no interior do estado que não tem assistência técnica. E se a loja, ela tem o bônus de vender, ela tem o ônus também de assumir a responsabilidade por garantir a garantia ao consumidor. Boa! Ó, como consumidora tem uma dúvida, vamos lá. Em financiamento de novo imóvel com a Caixa, eu sou obrigada a abrir uma conta. A Caixa cobra R$ 360,00 e diz que isso é uma taxa de relacionamento. Um absurdo. Eu posso simplesmente pagar por boleto, que no caso, eu acredito que não tenha nenhuma taxa pra isso. Porém, a Caixa não oferece a segunda opção, porque ela não ganha com isso e acaba dificultando a aprovação do financiamento. Eu, como consumidora, tenho a opção de escolher o que é mais em conta pra mim. O que eu faço pra conseguir pagar em boleto, sendo que eu tenho a certeza que a Caixa aprovaria rapidamente se eu optasse pela abertura de conta, já que eu pagando para os R$ 630,00, acabo pagando pra ser aprovado. Olha, Gisele, eu quero só destacar um outro ponto. Todos esses consumidores que estão mandando essas dúvidas pelas redes sociais, eu vou destacar aqui quais são. DuarteJR Underline no Instagram, DuarteJR Underline no Twitter ou DuarteJR no Facebook, e também as redes do Gisele. Quais são as redes, Gisele? É, Gisele Underline no Twitter e no Facebook. Qualquer uma dessas duas redes. Na verdade, no Twitter e no Instagram. No Facebook é a Gisele Pacheco. Nós vamos responder essas perguntas e esse caso aqui, além de responder, nós vamos encaminhar pra que seja resolvido. Podemos encaminhar para o PROCON, que é um órgão público, onde você, como você, pode denunciar qualquer outro dia da noite, pelas redes sociais do PROCON, pelo aplicativo, pelos canais de atendimento fixo, e inclusive orientar para que procure um advogado. Nesse caso, está errado, não pode cobrar nenhuma taxa, seja para abertura de conta, seja para emissão de boleto, para aprovação de cadastro, que são práticas abusivas, nulas de plano direito, de acordo com o artigo 51. Olha, um pouco de informação para você correr atrás dos seus direitos, os órgãos estão aí e estão atuando. Estou com um problema enorme, o inquilino desocupou meu imóvel, devendo R$ 17 mil de energia entre multa e contas. Agora eu não consigo usar o imóvel, pois tenho que pagar esse valor. Não tenho como e preciso usar o imóvel. O que eu devo fazer? Olha, esse caso é a Eliane, né? Eliane Gabriel. Gabriel, você, infelizmente, vai ter que pagar essa dívida junto à concessionária. Nossa! Mas cabe uma ação em face desse inquilino, porque é uma responsabilidade do proprietário perante à concessionária. Mas, repito, no momento em que ela paga essa dívida, ela tem o direito de entrar com uma ação regressiva em face a esse inquilino. Por isso que é importante você, no momento em que alugar um imóvel, você formalizar, fazer um contrato direitinho de locação, pedir garantias a esse inquilino, para que problemas como esse não ocorram. E vou acrescentar uma coisa. Inclusive, com esse contrato de locação nas mãos, você pode ir na concessionária de energia e transferir, durante o período de contrato, a titularidade da conta. É fundamental que seja feito isso. No momento que você for alugar, bem lembrado, Gisele, no momento que você for alugar, Gisele, que hoje também já está parecendo que ele está correto. No momento que você for fazer um contrato de locação, repasse a titularidade da conta de luz, de água, para esse condom, para que ele assuma as suas responsabilidades. Para a gente finalizar, a Leninha, ela diz assim, um determinado ser humano queria comprar uma coleção de livros, mas o CPF dele não passou. O legal é que é um determinado ser humano. Um determinado ser humano. Ela não precisa identificar a pessoa, tudo bem. Mas o CPF dele não passou. Então, sem dizer para que, ele liga para a minha filha pedindo o CPF dela, ela sem pensar, diz o número, na cara de pau, ele passa para a editora, sem que minha filha desse o aval, para a venda desse objeto, e agora o nome dela está sujo e eles estão cobrando ela direto. Aí eu pergunto, até onde a empresa pode fazer isso? Usar o CPF de outra pessoa para fazer a venda para um terceiro? Primeiro que, esse ser humano, de fato, falta humanidade, princípios a ele. Segundo que, a empresa, ela pode cobrar da filha dela, porque está no nome dela. No entanto, veja só a importância. De acordo com o princípio da boa-fé, e levando em consideração a vulnerabilidade do consumidor, essa consumidora pode alegar um vício de consentimento. Ou seja, que ela foi induzida ao erro e anular esse contrato. Então, recomendo que a Leninha, mãe dessa menina que emprestou o CPF culposamente, ou seja, não teve intenção... Involuntariamente. Involuntariamente. Que ela procure um advogado, dá confiança dela, ingresse com uma ação e requeira danos morais, danos materiais, além da anulação do contrato. Olha, a gente vai fazer isso toda quarta-feira, bem dinâmico. Bota a perguntinha aqui, o Duarte já responde. Então, vai mandando para a gente aí, nós vamos selecionando as perguntas. E aquelas que não foram respondidas aqui, Duarte, me faz o favor de responder o pessoal na rede social, pode ser? Pode mandar, inclusive, nesse período aí, eu atualizei todas as minhas redes sociais, estou respondendo quase que instantaneamente, no máximo até 48 horas, todas as mensagens são respondidas. E de resto, a gente vai continuar com esse trabalho aqui nas quartas-feiras, respondendo as dúvidas, os questionamentos e trazendo orientação para que você exerça melhor a sua cidadania enquanto consumidor. Com certeza. E vou dizer mais, Gisele, uma ideia, uma proposta. Alguns casos, com o Gisele, a gente vai analisar e tentar resolver na casa do consumidor. Ou seja, a consumidora manda lá nas redes sociais, Duarte, JR, ou no Gisele, mandou a mensagem. E é um caso onde precisa de uma fiscalização do serviço bancário, precisa da fiscalização de um caso in loco. Eu, o Gisele, nós vamos até você para resolver esses problemas. Não só de direito do consumidor, agora como deputado estadual eleito. E o Gisele, muito obrigado. Espero ter tido o teu voto, viu, Gisele? Mas, se não tive, na próxima eleição espero ter. Mas nós vamos até você para resolver esses problemas. Não só direito do consumidor, problema na rua, um buraco, a falta de uma inovação pública. Pode ser. Se a gente puder brigar, a gente briga. Vamos brigar para defender o consumidor, para defender o cidadão. Tamo junto. Obrigado, Duarte. Na hora do consumidor, volta na próxima quarta-feira. Valeu. Um abraço. Olha, hoje a nossa terceira parada pelas Casas de Cultura aqui da capital maranhense. Um quadro que está fazendo sucesso aqui. A nossa visita no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. A repórter Gise Gomes e a nossa musa. Oi, Gise Lindona. Olá, muito boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Vocês reconhecem essa rua? Eu não preciso nem falar que a gente está no centro de São Luís, na Rua do Sol. E eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Tanto Gisele quanto quem está em casa, vocês estão preparados para fazer uma viagem no tempo? Pois é. É justamente essa a sensação que a gente tem quando a gente entra aqui no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Nós vamos conversar agora com a dona Concita Monteiro, que é a responsável pelo setor de museologia aqui do museu. As características arquitetônicas do prédio por si só já falam muito do século XIX, né? Com certeza. Nós estamos em um solar que caracteriza essa beleza arquitetônica do século XIX, a arquitetura colonial do século XIX. Então, eu costumo dizer, ou nós do Museu Histórico costumamos dizer, que o prédio por si só já é um belo atrativo para quem quer visitar o Museu Histórico. Três famílias moraram aqui. Quem foram essas pessoas que tiveram a oportunidade de viver num espaço tão bonito como esse? Sim, a primeira família, que foi a família que construiu a casa, é a do próspero fazendeiro José Inácio Gomes de Souza, e que construiu essa casa, esse belo solar, com material proveniente de sua fazenda, da região do Itapecuru. Depois, essa casa foi vendida em 1857 para a família Colares Moreira, que era ligada à política, e depois vendida para José Francisco Jorge, que era acionista majoritário da fábrica de tecido Rio Anil. Ok. De cara, a gente já vai começar mostrando uma curiosidade para vocês, esse objeto que está aqui no chão, que não é usado hoje em dia, para que servia esse objeto? Qual é o nome dele? Essa é uma escarradeira, você vê a beleza de uma escarradeira de porcelana, e que era muito usada no século XIX, porque as pessoas tinham a mania de mascar fumo de rolo. Então, era normal ter nos ambientes das casas uma escarradeira para cuspir. Esse espaço, Jeisael, era como se fosse uma sala de estar, e agora a gente vai começar o nosso tour aqui por esse casarão. Esse outro espaço também, era um ambiente público para as famílias, para as visitas também, conversarem. Com certeza. Aqui aconteciam as reuniões, fossem reuniões de negócios, ou reuniões mesmo sociais. Nessas salas, você vê o tamanho da sala, ela já comporta muitas pessoas. Então, é uma sala de estar, uma sala de visita, né? Aqui a gente tem peças importantes como esse, que veio de longe. Essa aqui é uma peça do Museu Nacional de Belas Artes, porque é um museu histórico, ele tem várias formas de aquisição de acervo, e uma dessas, a principal é doação, mas nós temos também contrato de comodato, como é o caso com o Museu Nacional de Belas Artes. Aqui nesse ambiente, nós temos duas peças do Museu Nacional de Belas Artes, esse relógio e aquela tela de Carmen Santos. Nesse próximo ambiente, vou convidar aqui vocês para verem uma relíquia, que é justamente o livro manuscrito do Mulato, é o exemplar manuscrito primeiro. Ele está aqui há quanto tempo? Como é que ele veio para... Ele está aqui, ele é da coleção José Jansen, que é um dos grandes doadores do Museu Histórico, e ele está desde a inauguração. Porque o museu, ele foi criado por lei em 1968, mas ele só foi inaugurado 28 de julho de 1973. A gente sabe que no futebol tem uma rivalidadezinha entre o Brasil e a Argentina, mas em outros âmbitos não tanto, que o Maranhão São Luís ganhou esse armário de presente. Me conta como foi essa história. A gente tem, inclusive, nele a representação dessa relação de São Luís com a Argentina. O cônsul do Brasil na Argentina, no começo do século XX, era maranhense. E ele começou a contar a história da cidade de São Luís para o presidente da Argentina, Júlio Roca. E ele, então, se apaixonou pela cidade, pelas histórias da cidade de São Luís, e mandou confeccionar esse armário exclusivamente para doar de presente a cidade de São Luís. Daí a gente tem, de um lado, a Praça da Argentina, e do outro lado, a Praça Gonçalves Dias. E ali, no meio, a dedicatória dele à cidade de São Luís. Outra peça emblemática que a gente encontra só nesse ambiente é essa cadeira, que traz aí consigo toda uma expressão imponente, realmente. É porque essa cadeira, ela é uma cadeira que veio do Palácio do Governo. E ela representa o poder. A gente vê pelos detalhes dos animais, das garras, representa o poder. Vamos continuar acompanhando um pouquinho aqui de como era a vida das pessoas que viviam no século XIX aqui em São Luís. Esse ambiente, Jeisael, você que está em casa, ele era utilizado quando tinham poucas pessoas em casa. É, no geral, a gente vê o outro ambiente, que é uma varanda, que a gente vai ver daqui a pouco, que a mesa é muito grande, exatamente porque as famílias eram muito grandes. E aqui a gente tem uma mesa já mais aconchegante, onde tinham poucas pessoas. Essa peça chama a atenção porque ela já dá também uma dica para hoje em dia, né? Para facilitar a vida. Isso aqui é uma travessa de porcelana. E ela, o curioso dela é que ela tem um fundo aqui, onde você colocava o assado e o molho. E o molho vinha aqui, não precisava você usar o que a gente usa hoje, que é uma molheira separada, né? Qual é o próximo ambiente que a gente vai ter o prazer de conhecer agora? A gente continua no anexo de louça, que tem várias louças, várias porcelanas, cristais, todo do século XIX. E que, uma curiosidade do museu é que o mobiliário, ele era de inspiração realmente europeia, porém, a manufatura, no geral, era maranhense. Muito interessante, realmente. E o fato delas serem de porcelana reflete também o poder aquisitivo da família que morava aqui, né? Com certeza. A própria casa já nos diz isso, né? E a suntuosidade dos móveis. Esses móveis estão aí há mais de 100 anos. Então, a gente sabe que é uns móveis que foram confeccionados com madeiras de leis, né? E é só quem realmente tinha um poder aquisitivo bom, né? Essa sala é muito importante porque ela reflete a maneira como a mulher também era tratada no século XIX. Era um ambiente muito importante para as famílias, onde as mulheres eram, de fato, destinadas ao hábito da costura, né? Exatamente. A gente vê, aqui nós temos um cartaz, que é do livro Mulato, né? Faz parte da museografia da sala, onde o próprio Aloysio Azevedo cita isso, né? Então, aqui é um ambiente tipicamente feminino na época, onde as moças eram direcionadas à música, às artes e aos trabalhos manuais, né? Principalmente à costura. Então, isso aqui é uma sala de costura. Gente, eu converso, eu estou conversando agora com a dona Concita Monteiro, que é responsável pelo setor de museologia, aqui do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. A gente termina só essa primeira parte do tour que a gente está fazendo aqui pelo museu, convidando você que está aí em casa e você, Geisael, a realmente passear pelo tempo, conhecer um pouquinho mais da história aqui da capital vivida no século XIX, mas daqui a pouquinho a gente volta com muitas outras novidades, com muitos outros espaços. Ainda tem muita coisa para conhecer. Com certeza, com certeza. O museu é um espaço de produção de conhecimento. Então, você chega aqui, você observa o estilo de vida que vivia a sociedade maranhense do século XIX. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, tá? Que não vai demorar muito. A gente volta com o restante. Olha, tem o quarto, tem a varanda. A gente vai explicar o porquê que esse móvel se chama Solar, né? É denominado como Solar. Então, não sai daí. Até já. Tá bom, beleza. Adorei. Eu acho massa os móveis. Eu volto já já e a gente vai lá com a Geisa daqui a pouquinho de novo. CRB vence. Sampaio está praticamente rebaixado. Vai para a Série C. Já o Fortaleza está perto do retorno à Série A. Laércio Júnior no Esporte Difusora. Olá, Geisael. Um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Vamos começar hoje, claro, falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o complemento da 36ª rodada. Vocês lembram, o Sampaio Corrêa começou perdendo para o Goiás por 1x0 na segunda-feira. E ontem praticamente se confirma o rebaixamento do Sampaio Corrêa. Eu começo por Alagoas. Veja aí. CRB enfrentando Juventude. Duelo direto na luta contra o rebaixamento. Renan Oliveira faz CRB 1. Juventude 0. William Santana, já na etapa final, marca o segundo gol do CRB. CRB 2x0. Com esse resultado, o time do CRB pula para 41 pontos. Exatamente o número de pontos que o Sampaio pode chegar. E fica praticamente impossível do Sampaio ultrapassar o CRB, que vai precisar de um ponto apenas em três rodadas que restam para escapar da zona do rebaixamento. Outro jogo importante, lá na parte de baixo da tabela, foi a vitória do Pai Sandu. Confira aí a emocionante vitória do Pai Sandu. O Papão da Curuzu começa saindo na frente com o Magno. Patrick empata para o Oeste, cobrando falta. Pedro Carmona, de cabeça, faz o segundo do Pai Sandu. Léo Ceará empata de novo para o Oeste. Magno volta a marcar, agora de cabeça. 3x2 Pai Sandu. Aos 42, o Oeste empata de novo. Rafael Luz. 3x3. E aí, aos 47, o improvável acontece. Cobrança de escanteio. E Pedro Ivo sobe livre. E marca o gol da vitória do Pai Sandu. Pai Sandu, 4x3 para o time do Oeste. Com esse resultado, o Pai Sandu é o primeiro time da zona do rebaixamento. Outro jogo importante da rodada aconteceu lá em Fortaleza. Grande festa da torcida, estádio cheio. Para o Fortaleza só restava vencer. Uma vitória simples. Dava logo o título ontem, por antecipação, ao Fortaleza. O Fortaleza até saiu na frente com o Dodô. Ele fez 1x0 para o tricolor do PC. Mas, aos 36 minutos, apareceu o intruso na festa. Hugo Cabral. Ele fez o gol do empate do CSA. 1x1. Com esse resultado, o Fortaleza precisa de mais um ponto na próxima rodada para confirmar o título da Série B. O Marcinho Guerreiro ontem foi demovido da ideia de deixar o comando da equipe tricolor. O presidente Sérgio Frota conversou com ele. Já iniciou o planejamento para a próxima temporada. E o Marcinho vai continuar no comando do Sampaio até o fim da Série B. E iniciar o planejamento para a próxima temporada de 2019. Onde, já em janeiro, o Sampaio disputa a Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense. Vamos agora falar da Copa FMF. A abertura da competição será sábado em Pinheiro. Teremos a partida entre Pinheiro e Bacabal. O outro jogo de sábado será em São Mateus, entre Santa Quitéria e Cordinho. O glorioso Maranhão Atlético Clube estreia só na segunda-feira contra o São José de Ribamar. Veja a apresentação do Macão. O Maranhão terá apenas uma semana de preparação para a estreia na segunda-feira contra o São José de Ribamar. De volta à carreira de treinador, Raimundinho Lopes terá a tarefa de comandar o glorioso na competição. Nós temos que trabalhar esses dias com a equipe, passando a eles a importância de chegar, porque é uma competição curta e que você tem só um resultado que é ganhar o título. Nós sabemos que vamos ter mais cinco adversários que vão tentar impedir agora. É que eles entendam o mais rápido possível a filosofia de trabalho. Não dá para ensinar ninguém a jogar, porque eles já sabem. Só mostrar a maneira que nós queremos como eles joguem. O desafio é grande, principalmente pelo regulamento, que permite apenas três jogadores acima de 23 anos. Boa sorte ao Glorioso, boa sorte ao Raimundinho Lopes. Copa FMF, competição muito importante. Lembrando que o moto já está garantido na Série D. A outra vaga do futebol do Maranhão será nesta competição. Amanhã eu trago mais detalhes em relação à Copa FMF aqui no Na Hora D. É com vocês, Zael. Voltamos ao vivo na nossa terceira parada pelas Casas de Cultura aqui da capital maranhense. Hoje, Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Geice Gomes está lá ao vivo. Geice. Olá, novamente. Estamos de volta diretamente do Museu Histórico e Artístico do Maranhão. E eu quero saber se você conhece algum Maroca. Curioso. Pois eu te digo que esse aqui é o local ideal para ele. Daqui, desse exato ponto da casa, a gente tem a visão da parte de baixo da residência, de todos os cômodos que não tem aí janela fechando, as portas ficavam abertas antigamente. Também da rua, de quem entra aqui no Casarão, a preocupação com a privacidade, eles não tinham naquela época. É, realmente, isso é uma coisa que é muito notória nessa edificação, né? Nesse tipo de edificação. Porque a gente vê que as portas, todos os cômodos têm portas e janelas. Agora, esse local aqui é exatamente o patriarca, o chefe da família. Ele tinha o controle do que acontecia, ele sentando estrategicamente na cabeceira da mesa de jantar. Ele tinha o controle do que acontecia na área de serviço, aqui embaixo. E ele também tinha o controle de quem entrava na casa, de quem chegava na casa. Agora, explica pra gente por que que esse prédio é considerado como um solar. Quais são as características arquitetônicas presentes aqui que fazem ele ser classificado dessa maneira? O que caracteriza ele como solar é, primeiro, que ele não tem área comercial, como os sobrados. E a entrada dele tem um diferencial, que é aquele hall bem grande, quando a gente entra na porta. Doutora Conceita, a gente está agora num ambiente muito importante, que era o quarto do casal. A gente tem objetos emblemáticos, como, por exemplo, como é que chama? É pinico? É uma cadeira-trono, né? É uma cadeira, né? E que dentro tem um pinico. Como não tinha banheiros dentro de casa, na época, então era usado essa cadeira-trono dentro do quarto. Gente, toda a arquitetura aqui do prédio, ela chama muita atenção. E, pra encerrar o nosso passeio aqui pelo Museu Histórico e Artístico, eu convido vocês a entrarem no que era a sala de música aqui da casa. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Vanderlei, mostrar o teto. Tinha toda uma acústica, era especial, realmente. Era especial. A gente vê que esse ambiente aqui, o forro é completamente diferente do restante da casa, porque aqui aconteciam os saraus da casa. Era uma sala de música, realmente, onde aconteciam os saraus da casa. Lembrando que, geralmente, quem tocava os instrumentos eram as mulheres. Eram as mulheres. É aquilo que a gente falou lá na sala de costura. Elas eram direcionadas também para a música. E aqui elas tocavam o piano, geralmente. Dona Concita, muito obrigada pela sua entrevista. A gente encerra, então, em um dos ambientes mais bonitos, na minha opinião, né? A gente que fez aqui o tour pelo Museu Histórico e Artístico, desse ambiente que foi habitado por três famílias maranhenses. E a gente aproveita também pra fazer o convite. Só antes da gente encerrar, Dona Concita, quem quiser visitar, como é que faz? O museu abre de terça-feira até domingo, sendo que de terça a sexta ele abre das nove às dezoito horas. E sábado, das nove às dezesseis, domingos e feriados das nove às treze horas. Muito obrigada pela sua entrevista. E aí, Geisael, ficou com vontade de vir conhecer um pouquinho mais aqui do Museu Histórico e Artístico? Agora sim, faz um calorzinho, tá? É bom vir um pouquinho aqui pra varanda, pra pegar um ventinho. Tchau! Valeu, Geisa. Tchau. Obrigado. Pessoal de casa, olha, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Aliás, vamos encerrar o programa com essa imagem aí, tá bom? Obrigado, pessoal da Aramis, que veste o apresentador desse programa. Obrigado também à Barbearia Império. Obrigado, pessoal, que mandou mensagem aqui pra gente. Não deu tempo de ler todo mundo hoje. A Elisângela Tavares disse que a mãe dela tá mandando um beijo pra irmã dela, a Zezé. Quero mandar um beijo também para a Jasmina Cordeiro, Carliane Souza, Pedro Paiva e todo mundo que mandou mensagem pra gente nas redes sociais. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã, quinta-feira, estamos de volta com mais uma edição do Na Hora D. Espero contar com a sua audiência. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Não te faz de doido que o pau te acha. Me dá as imagens lá, ao vivo. Aê, muito bem. E, claro, amanhã, mais um local de visitação aí da nossa equipe pra mostrar pra você o que temos de bom aqui no Maranhão, nessa área de museus, tá? Vamos contar um pouquinho de história pra você amanhã do reggae, tá legal? Museu do reggae. Um pouquinho da história do reggae no Museu do reggae. E Casa do Maranhão também, se der tempo, tá legal? O Caisi tá fazendo o evento lá amanhã, né? A exposição. Gente, beijo pra todos vocês. Sobe e ficha aí com essa imagem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!